Boa noite turma, bem-vindos a mais uma aula do módulo de gestão de serviços em radiologia. E hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior, onde nós entendemos sobre a estrutura de um hospital, sobre conceitos que são utilizados dentro de um hospital ou de uma clínica, sobre leitos, acomodações, setores que estão se comunicando para o bom funcionamento desse hospital e dos setores que são necessários para compor e fazer com que o hospital funcione de forma eficaz e oferecer um serviço de qualidade para os clientes que ali frequentam o hospital. Então, na aula passada nós falamos, nós estudamos sobre esse assunto e na aula de hoje nós vamos concluir esse assunto entendendo mais a fundo e saber como é que é criado, colocado em funcionamento um hospital. E aí nesse ponto nós temos que entender sobre plano de negócios e cultura organizacional. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre esses dois pontos. Não é um conteúdo tão extenso, é um conteúdo, preparei um conteúdo bem objetivo para vocês aqui, para que a gente entenda de forma bem clara e bem objetivo. Tá bom? Porque a parte de gestão hospitalar envolvendo plano de negócio e cultura organizacional é muito extensa e um pouco complexa. Então, para a gente aqui, eu dei bem uma enxugada, fui bem objetivando o conteúdo para que a gente possa assimilar com a nossa realidade, que é o setor de radiologia propriamente dito. Tá bom, gente? Então, vamos aí na tela, na aula de hoje. Então, a gente vai iniciar entendendo o que é o plano de negócio, que é o start, o contapé inicial para se iniciar um empreendimento. Vamos falar muito de um empreendimento voltado para a radiologia, mas vamos falar também do empreendimento, seja ele um hospital de grande porte, de porte, seja ele qual for. Mas o conteúdo para se iniciar um empreendimento, um setor de radiologia, uma clínica de radiologia, um hospital, é em cima do plano de negócio. E dependendo do empreendimento, ele vai se modificar, mas a base de informação de conhecimento para se colocar em prática dentro de um plano de negócio é a mesma. Ela se modifica em um ponto e outro. A gente vai entender conforme eu vou explicando para vocês na matéria de hoje. Tá bom, gente? Então, para começar aí, o plano de negócios, ele é um documento específico, né? De forma escrita, que ali, nesse documento, ele tem os objetivos desse empreendimento que, logicamente, um empreendedor, um investidor, quer realizar. E nesse documento, ele vem discriminando riscos, incertezas, valores, equipamentos, recursos humanos, o ponto de, o valor de investimento que deverá ser colocado para esse plano de negócio. Todas essas premissas aí, para se colocar em prática o empreendimento desejado. Mas, para isso, nós devemos ter embutido nesse plano de negócio o plano de marketing, o plano operacional e o plano financeiro, que são subplanos que compõem um plano de negócio. Mas, também, o plano de negócio, ele não só discrimina, ele não serve para poder expor um investimento, uma ideia que vai ser colocada à frente, né? Mais adiante, para ser construído. O plano de negócio, também, ele tem uma... Ele serve, também, para informar a investidores sobre determinado negócio, se vale a pena ou não investir, ou como é que está o empreendimento desses investidores. Então, não é só para se iniciar um negócio, o plano de negócio é utilizado. Mas, também, para informar os acionistas sobre determinado empreendimento que já está posto em prática aí no mercado. Então, esse é o objetivo do plano de negócio. Tá bom, gente? E aí, vamos dar um exemplo aqui de plano de negócio de um setor de radiologia. Para se criar um setor de radiologia, nós temos que ter um plano de negócio. Mas, antes de ter o plano de negócio, nós temos que ter... Fazer uma coisa antes, que é uma... Para se iniciar e dar continuidade a um plano de negócio. Que é a análise de mercado. Então, a análise de mercado, ela vai ter um papel importante aí na iniciação de um plano de negócio. Porque ela vai informar se o mercado desse investimento, ele está saturado ou não. Então, o que isso quer dizer? Que já tem muito empreendimento em determinado ramo no qual você quer ter como negócio. Por exemplo, na cidade de Angra dos Geis. Aqui nós temos uma precariedade com serviços de imagem. Aqui nós temos muita tomografia, nós temos muita ressonância. Em tomografia, nem tanto. Nós temos só dois lugares aqui onde tem tomografia. Nós temos alguns lugares que tem ressonância. Alguns lugares que tem mamografia. E alguns lugares que tem a oferta de raio-x. Tirando o serviço público. Então, a gente não tem um outro tipo de serviço. Seja ele, densitometria óssea, radioterapia, medicina nuclear. A própria tomografia computadorizada. Tirando o SUS. A área privada, ela só tem um lugar para se oferecer tomografia. Então, não há concorrência. Então, é aí que entra a análise de mercado. Que aí vai fazer toda essa pesquisa. E vai ver como que, em que área, nós podemos ter um grande retorno financeiro. Para se aplicar essa ideia de investimento. Então, antes de fazermos, perdermos esse tempo elaborando um plano de negócio. Nós temos que, inicialmente, fazer uma análise de mercado. Porque a análise de mercado, o mercado, ele é quem dita o destino dos investimentos. Não adianta você investir em uma área que já todo mundo já está ali. Já não há mais clientes para você oferecer esse serviço. E aí você vai ter um prejuízo nesse investimento do plano de negócio que foi criado para estar o fim. Então, a análise de mercado, ela tem esse objetivo. De expor o mercado. E aí, ver as possibilidades de investimento. E ter um maior retorno. Então, antes de tudo, nós temos que elaborar a análise de mercado. Tá bom, gente? E aí, logo depois disso, da análise de mercado, fizemos uma análise de mercado para a clínica de radiologia. O qual eu falei aqui, uma ideia de empreendimento. E percebemos que, na nossa cidade, temos uma precariedade de serviço de alta tecnologia de mamografia. Então, através da análise de mercado, nós percebemos esse ponto. Então, vai a partir daí que nós vamos elaborar, ou o investidor, um plano de negócio em cima desse mercado que é precário. E aí, ele vai começar a elaborar o plano de negócio, descrevendo o plano operacional, o plano financeiro e o plano de marketing. Não tanto o plano de marketing, mas o plano operacional e o plano financeiro. E esses dois planos dentro do plano de negócio, tem um papel muito importante. O plano operacional é de onde você deve se perguntar se você conseguiria executar as estratégias necessárias para conseguir se destacar no segmento em que você pretende investir. Em que você pretende entrar. Qual a necessidade de pessoal, máquinas, equipamentos, conhecimento necessário para operar esse negócio, infraestrutura necessária para essa empresa, processos que vão ocorrer dentro dessa empresa, dentro dessa clínica. Então, o plano operacional, ele expõe todas essas interrogações. E já no plano financeiro, ele vem discriminar para a gente aí, que você deveria ter uma previsão de todos os números futuros desse negócio. Como assim? No plano financeiro, você vai discriminar o seu faturamento bruto, a previsão de custos fixos dessa clínica e custos variáveis. O ponto de equilíbrio dessa empresa, que é o que faz, o que te informa em que em determinado momento de prestação de serviço, você para de ter lucro e também não tem prejuízo. Você mantém o seu serviço sem ter lucro e sem ter prejuízo. Então, esse é o ponto de equilíbrio. Previsão de investimento inicial, necessidade de estoque, valor da folha de pagamento que a sua clínica deve ter e não ultrapassar, encargos sociais e impostos. Então, dentro de um plano de negócio, tem que haver esses dois planos, subplanos, que compõem o plano de negócio. Que é o plano operacional e o plano financeiro. O plano operacional vai dizer para você qual a necessidade de pessoal que deve ter nessa clínica, máquinas necessárias, equipamentos necessários, quem vai operar esses equipamentos, a sua infraestrutura, a sua clínica de radiologia. E como é que vai ser o processo de entrada desse paciente dentro da sua clínica até a saída desse paciente com o serviço prestado com qualidade. E aí, o outro é o plano financeiro que vai discriminar valores desde o investimento inicial até o seu retorno financeiro bruto. Que você almeja criando esse plano de negócio que é essa clínica de radiologia. Tá bom, gente? Então, após entendermos ali o plano de negócio, como realizar o plano de negócio e análise de mercado, nós temos que partir para um segundo ponto, que é o gerenciamento de projeto. Que é onde nós vamos colocar em prática já todo o plano de negócio e fazer o empreendimento surgir no mercado para poder começar a competir com a concorrência. Então, o gerenciamento de projeto, basicamente, ele tem a função de aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas na elaboração das atividades relacionadas para atingir um conjunto de objetivos pré-definidos lá no plano de negócio. Então, os conhecimentos e as práticas da gerência de projetos são melhores descritos em termos, em seus processos e componentes. Também, o gerenciamento de projetos serve para reduzir de forma mais simples todo esse plano de negócio. Ele informa o quanto de risco vai ter de fracasso nesse investimento aí. E também fazer com que, durante todo o projeto, para a criação desse empreendimento, o quanto de recursos temos que aplicar de forma não exagerada para se chegar no fim desse projeto. Ou seja, o gerenciamento de projeto tem a finalidade de mensurar o risco do fracasso que pode ocorrer no desenvolvimento desse empreendimento, dessa clínica de radiologia. Mas também ele vai pré-determinar o quanto de material e recurso que eu preciso para poder colocar esse empreendimento em prática sem gastar nada a mais do necessário nesse empreendimento. Seja ele tem o tempo, dinheiro, pessoas necessárias, o espaço necessário. Então, ele tem a função de otimizar todos esses recursos aí para que se alcance o objetivo que é construir a clínica de radiologia em tempo hábil e pré-determinado. Tá bom, gente? E aí, para se compor, criar o gerenciamento de projeto desse plano de negócio que foi pré-estabelecido, que é uma clínica de radiologia, a gente utiliza uma abordagem bem tradicional aí em cinco estágios para ir desenvolvendo esse projeto. E antes disso, nós precisamos ter um gerente de projeto que vai criar todo esse processo do gerenciamento desse projeto aí nesses cinco estágios pré-definidos. Quais são esses estágios? Que é a iniciação do projeto, o planejamento do projeto, a produção desse projeto, o monitoramento desse projeto aí, né? Ele vai acompanhar todas as etapas do projeto, fazendo com que ela seja de forma... Aconteça de forma contínua, que não pare nada, atrasando a entrega do projeto, né? Desse investidor. E o fechamento, que é a conclusão do projeto. Então, o gerente de projeto, ele tem esse papel de definir esses estágios e de fazer o que esses estágios aconteçam em tempo hábil, lá prevendo as estatísticas de fracasso desse projeto, o tempo necessário, os recursos necessários, o dinheiro necessário, o espaço necessário, as pessoas necessárias para elaborar e criar essa clínica de radiologia. Então, a clínica, ela vai ser criada desde a montagem da estrutura, falando de obra mesmo, até a entrada do maquinário para dentro dessa clínica, dos fornecedores de material que vão ali trabalhar com essa clínica, o que vai ser oferecido nessa clínica. Isso tudo é definido no gerenciamento de projeto. Gente, o gerenciamento de projeto, ele não é voltado... Não sei se vocês já ouviram falar de gerenciamento de projeto. Ele é muito utilizado em construção civil, para poder prever o tempo de entrega daquela obra. Mas também, o gerenciamento de projeto, ele pode ser voltado para a elaboração de outros empreendimentos, seja ele uma clínica de radiologia, seja ele um hospital. Então, desde a construção dessa clínica de radiologia, até a chegada dos equipamentos, da contratação de pessoas, isso tudo vai estar discriminado dentro do gerenciamento de projeto. Através desses cinco estágios que eu acabei de falar para vocês aí. E aí, como já falei, é um gerente que vai estar à frente de toda a elaboração desse projeto, desde o plano de negócio até a produção desse projeto aí. Então, esse gerente, esse indivíduo, ele raramente vai participar diretamente das atividades que vai produzir esse projeto. Ao invés disso, o gerente de projetos, ele trabalha para manter o progresso e a interação progressiva dos diversos participantes que vão ser compostos nesse empreendimento aí, nessas etapas que vão ser definidas por ele. E aí, ele também tem o papel de reduzir os riscos do fracasso desse projeto. Ele tem que prever o fracasso desse projeto e passar para esse investidor aí que quer montar esse empreendimento que é uma clínica de radiologia, no qual eu já estou falando aqui há um tempo. Tá bom, gente? E aí, dentro desse gerente de projetos, esse gerente de projetos, ele tem que controlar quatro variáveis, que é a gerência do tempo do projeto, o custo desse projeto, a qualidade do projeto proposto aí pelo investidor e o escopo desse projeto aí. Então, o que significa essas quatro variáveis dentro de um gerenciamento de projeto? Quando a gente fala em gerência de tempo dentro desse projeto, a gente está falando do objetivo do projeto, que é descrever todos os processos requeridos para chegarmos no término dessa clínica aí, propriamente dito, em funcionamento. E aí, o tempo, ele garante que o mesmo, né, ele cumpra com os pratos definidos no cronograma de atividade. Então, o gestor, né, do projeto, ele vai determinar o tempo de cada etapa desse projeto na construção, da clínica de radiologia até o seu ponto final. E esses tempos, eles não podem ser ultrapassados, porque impacta no tempo de entrega desse projeto para o investidor, para o cliente. E aí, tem outro tópico, que é o custo desse projeto. O gerente de projetos também, ele mensura esse custo. Então, a gerência de custos desse projeto inclui processos necessários para assegurar que o projeto seja concluído dentro do orçamento que foi aprovado pelo investidor. Os custos, normalmente, são medidos em montantes monetários, que é em dinheiro, né, como reais ou dólares, que devem ser pagos para adquirir mercadorias, bens e serviços. Pelo fato do projeto custar em dinheiro e direcionar em recursos que poderiam ser aplicados em outras áreas, é muito importante para o gerente de projetos entenderem sobre o gerenciamento de custos. Então, isso aqui é um ponto crucial também para que o projeto chegue, seja concluído até o final com o dinheiro que o investidor tem proposto para o investimento que ele quer. Então, o gerente de projetos tem que ter essa habilidade de também mensurar todos os gastos e fazer com que caiba dentro do orçamento proposto pelo investidor dessa clínica de radiologia. E aí, outra coisa também é o gerenciamento de qualidade desse projeto aí. O objetivo mais importante dessa área é garantir que o projeto seja concluído dentro da qualidade desejada. Ou seja, o investidor, o dono dessa clínica, ele quer que a clínica dele seja de mamografia e seja com equipamentos de mamografia de alta tecnologia, para poder garantir um diferencial no mercado aí, que foi feita a análise do mercado. E aí, atender com satisfação e qualidade os clientes que vão para essa clínica. Então, a área da qualidade tem que ser mensurada aí junto com o investidor e o gerente de projetos desse empreendimento. E aí, o último quarto, a quarta variável do gerenciamento do projeto é o escopo desse projeto. O que isso significa? O escopo do projeto é composto pelo processo para garantir que o projeto inclua todo o trabalho exigido e somente o trabalho exigido para completar o projeto com sucesso. Então, aqui, o gerente de projetos tem que fazer a contratação necessária para que o projeto seja realizado com sucesso, sem excesso de funcionário, sem excesso de tempo, sem excesso de recursos, para que não também interfira no custo desse projeto, que é o valor que o investidor tem para poder construí-lo. Tá bom, gente? Então, a gente fica por aqui. Então, a gestão de negócio, o plano de negócio tem todos esses passos ali que temos como principal um gerente de projetos para poder nortear e criar um plano de negócio para que o empreendimento possa ser criado ou o hospital possa ser criado ou a clínica de radiologia no qual eu dei como exemplo aqui possa ser criada e aí começarmos a entender, posteriormente, de como é gerir essa clínica. Isso aí a gente vai entender no último momento desse módulo. Tá bom, gente? Então, a gente fica aqui, nessa primeira parte do vídeo, e eu explico aqui para vocês sobre o que é plano de negócio, como surge um empreendimento através desses premissas, desses pontos aqui que são cruciais para a criação de um empreendimento. Tá bom, gente? Então, a gente fica aqui com a primeira parte do vídeo. Tchau.